Os habitantes de Vanuatu receberam nesta quarta-feira mais ajuda humanitária. No entanto, as ilhas mais afastadas do arquipélago do Pacífico Sul continuam isoladas do mundo, cinco dias depois da passagem da violenta tempestade. As associações de ajuda internacional enfrentam um problema logístico para atender os 270 mil habitantes do composto de 80 ilhas. Vanuatu é um dos países mais pobres do planeta. As autoridades disseram que será necessária pelo menos uma semana para esclarecer a situação, já que a magnitude dos danos e das necessidades continua sendo em grande parte desconhecida. Porte Vila, a capital, foi uma das principais áreas afetadas, assim como as ilhas meridionais de Erromango e Tana, onde 70% das casas foram danificadas. Mais de 3 mil pessoas estão refugiadas em 48 abrigos na ilha de Afat, segundo a ONU. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, disse que mais de 60 mil crianças precisam urgentemente de apoio. A agência está distribuindo água potável, artigos de saneamento e de saúde. Além da Unicef, há assistência prestada por ONGs e pelo Exército Australiano, que inclui medicamentos, água, lonas e produtos de limpeza. As organizações temem que a falta de alimentos e a propagação de doenças, em consequência da contaminação da água e da distribuição das instalações de saúde, possam ampliar o número de vítimas. Revisto para 11. O arquipélago popular entre turistas por suas praias de areia branca e águas azuis turquesa é alvo frequente de tempestades. Os mais velhos dizem que nunca viram tal desastre, considerando que a tempestade foi pior do que o terrível ciclone UMA, em 1987. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti